Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Hoje eu vou falar pra vocês de carteira de habilitação, quais são as diferenças da carteira de habilitação da Itália pra aquela do Brasil e se você pode ou não dirigir aqui com a sua carteira de habilitação brasileira. Se você tá interessado nesse tipo de vídeo, já vai deixando um like aqui no canal, no vídeo, já vai se inscrevendo no canal, vai lá dar um olho no Instagram e eu vou ficar realmente muito, muito, muito feliz. Bora começar. Gente, uma das principais diferenças é que aqui as pessoas podem tirar carteira de habilitação muito cedo, muito, muito cedo mesmo, há 14 anos, ok? Agora, tem aqui a patentina, que seria uma carteirinha de habilitação que você tira há 14 anos. Essa carteirinha de habilitação dá você a permissão de dirigir veículos com 50 cilindradas. Aí você pensa... Veículo de 50 cilindradas? Nada a ver, não tem nem o gosto, não tem nem a satisfação. Investem, gente, porque se você tem 14 anos e investe a bicicletinha, você pode dirigir esse carro como você pode dirigir essa motinha. São de 50 cilindradas e são muito bacaninhas. realmente é uma coisa muito legal. Aí que tá, você completa 16 anos. A partir dos 16 anos, você já pode começar a dirigir uns 125 cilindradas. Então, gente, você vai poder dirigir... Aí, imagina, você com 16 aninhos já pode buscar namoradinho, namoradinho, já pode sair com os amiguinhos, de lá, de cá, com o seu motorino, 125. Muito, muito bacana. E precisa usar capacete, pelo amor de Deus. Aqui as pessoas não usam capacete, gente. Mas não usam capacete, assim, no sul da Itália, ok? Aqui em Roma, eles são obrigados. Mas no sul da Itália, você vê gente, assim, gente, passando sem capacete. É uma coisa, assim, maravilhosa. E não façam isso aqui, porque você vai dar uma multa bem feia. Mas é muito bacana que você, a 16 anos, já pode tirar uma carteira de habilitação e dirigir um 125. E com 14 anos, você pode dirigir qualquer carrinho ou motinho de 50 cilindradas. E é muito bacana. Só vai, ok? Falando de 18 anos, agora, completou 14 e 50 cilindradas, completou 16 e 125, completou 18 anos, finalmente você vai tirar a carteira de habilitação de carro ou de moto. E aí que tá? Inclusive, aqui, gente, tem bastante diferença, ok? Por quê? Quando você vai tirar a carteira de habilitação aqui, você se inscreve na autoescola, igual no Brasil, só que você não tem a obrigação de frequentar o curso teórico, não. Você pode escolher se você vai frequentar ou se você não vai frequentar. Você simplesmente tem que se apresentar no dia da prova, tá bom? Você vai na motorização, faz tudo certinho lá. Eles levam você pra fazer a prova. Você faz a prova escrita. Se você passou, maravilhoso, eles vão te dar uma folha rosa. Ok? O que seria essa folha rosa? É pra você poder fazer prática em casa. Você vai poder colocar essa folha rosa atrás de um carro que você tem em casa e você vai poder já começar a fazer prática com quem você quiser. Sua mãe, seu pai, seu avô, um amigo seu. Basta que essa pessoa tenha 10 anos de carteira de habilitação. Se essa pessoa já tem a carta, gente, há 10 anos, você pode fazer prática com ela e você tem 6 meses pra você fazer essa prática, ok? Você tem 6 meses pra você girar pra lá e pra cá, acompanhado da tua mãe, do teu pai ou de algum amigo seu que tenha mais de 10 anos de carteira de habilitação. Você, sim, vai ter que fazer 6 aulas com o instrutor da autoescola. Mas são só 6 aulas. Você vai ter 6 aulas com ele e depois você vai fazer todas essas aulas e essas práticas aqui com a sua família. Obviamente, se a sua família não tem o carro, você vai ter essas 6 aulas com o instrutor. Quando você faz as aulas de prática e você simplesmente, naquele momento na sua vida, você diz, estou pronto. Me sinto uma pessoa pronta para dirigir. Você vai fazer a prova prática. Quando você passa na prova prática, você tem a carteira de habilitação, tudo lindo, mas você não vai dirigir ainda com uma pessoa tranquila, normal, como todos. Você vai ter que colocar atrás do seu carro uma grande P de principiante. Você simplesmente vai ter que ir lá no Google e imprimir uma folhinha com a letra P e vai ficar dirigindo com essa letra P para cima e para baixo. Essa letra P significa principiante. Significa que você ainda é um perigo, então as pessoas vão ficar um pouquinho mais longe de você, mas significa também que você ainda não tem tanta experiência. Então as pessoas vão ter um pouquinho mais de paciência com você. É uma coisa muito, muito boa. Outro lado super positivo de tirar a carteira de habilitação aqui é que você vai poder dirigir pela Europa todinha, gente. Você vai poder dirigir a Europa todinha com a sua carteira de habilitação italiana, porque aqui é tudo questão de União Europeia, ok? Tudo que você tira aqui na Itália é válido para você usar na França, em qualquer outro lugar aqui da Europa. Inclusive, gente, uma coisa muito bacana é que aqui para viajar dentro da Europa você não precisa de passaporte quando você tem o... Ok, explico bem. Você não precisa de usar passaporte para lá e para cá. Você vai girar para todo canto da Europa só com a sua carteira de identidade, mas isso quando você tem a cidadania italiana, ok? Mas é muito legal. A mesma coisa com carteira de habilitação. Tendo carteira de habilitação italiana, você pode dirigir em todo canto da Europa. Mas aí que tá. Mas a pergunta que não quer calar. Mas a carteira brasileira é válida na Itália? Sim, gente, é válida na Itália e viva! Sim, graças a Deus, é válida. É válida há poucos anos, mas é válida. Agora, você pode vir aqui, gente, como turista e dirigir por três meses, mesmo porque depois de três meses você tem que ir embora, ok? E se você vir morar aqui, você vai ter que fazer a conversão da carteira. Agora, vamos explicar isso aqui direitinho. Fazer conversão não significa que você vai ter uma carteira de habilitação brasileira e uma carteira de habilitação italiana, não, tá? Significa que você vai ter que escolher uma das duas. Então, você vai pegar a sua carteira de habilitação brasileira, eles vão converter ela e você vai ter a carteira de habilitação italiana. Quando você for pro Brasil pra passar férias, sei lá, você pode dirigir tranquilamente com a sua carteirinha de habilitação italiana, ok? Então, é isso, gente. Vocês têm que saber que se vocês dierem aqui pra Itália com criança pequena, há 14, 16 anos, eles já vão ter a possibilidade de se locomover pra cima e pra baixo, porque aqui tem a possibilidade de você tirar suas carteirinhas de habilitação. E que se você tiver uma carteira de habilitação no Brasil, pode ir sem medo porque você vai poder dirigir aqui sim, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já falei pra vocês, vou repetir. Deixe um like aqui no vídeo, segue o canal, me segue no Instagram, eu vou ficar realmente muito contente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!